RUANDA Além de ser conhecido pelos gorilas e pelas belezas naturais, Ruanda também é famosa pela simpatia do seu povo. Ruanda é chamada do país das mil montanhas e dos milhões de sorrisos, mas nem sempre foi assim. Apesar de ser um país sem histórico de conflitos, uma mancha de sangue marcou a história de Ruanda em 1994. Foi quando o país sofreu seu maior conflito étnico. Depois de uma série de fatores, as duas etnias de Ruanda, os Hutus e os Tutsis, entraram em guerra civil, deixando mais de 800 mil mortos. Esse episódio ficou conhecido como Genocídio de Ruanda. Porém, em meio a esse conflito, surgiu um herói. Sua história é retratada no filme Hotel Ruanda. Ele é baseado na vida de Paul Rusesabagina, pertencente à etnia Hutu, dominante durante o conflito. Na época, ele trabalhava como gerente no Hotel Miles Colines, na capital Kigali. Membro da Igreja Adventista, Paul resolveu abrigar mais de 1.200 pessoas de etnia Tutsi para que não fossem massacradas. Lutando contra tudo e contra todos, ele colocou em risco a sua própria vida em defesa dos perseguidos. Mesmo enfrentando diversas dificuldades e ameaças, esse homem fez o que achava correto e acabou salvando centenas de vidas. O hotel retratado no filme, o Miles Colines, ainda está lá. Ele foi reformado, mudou de nome, mas continua como um marco de justiça no meio da história do genocídio. Se você visitar Ruanda, aproveite também para conhecer um pouco mais dessa história, visitando o Memorial do Genocídio, na capital Kigali. Além de muitos relatos e depoimentos, é possível ver fotos, vídeos e até mesmo uma sala com milhares de ossos. Tudo isso para se lembrar dos dias tristes que esse país passou. Mas a história não acaba aqui. Ruanda está curando suas feridas do passado e superando seus traumas. Tenho absoluta certeza de que quando você visitar Ruanda, será recebido de braços abertos por milhões de sorrisos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like aqui embaixo. Se quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade. Inscreva-se no nosso canal e se quiser continuar viajando por outros vídeos do Viagem Comigo, é só clicar aqui embaixo. Ou então, comece a planejar suas próximas férias, veja o roteiro da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Eu estou falando sério, é a melhor agência mesmo, pode confiar. Vai, clica aí.